Fala o nome dele aí, Palácio Real, Palácio Real, daqui a pouco eu vou ter uma audiência com o rei Felipe VI, o rei Felipe VI está me aguardando, vai me receber juntamente com a caravana VPI, viaje conosco, e o padre Antônio vai estar junto também, o padre Antônio está conosco, vai rezar sua primeira missa, ele que foi ungido lá em Belém, a padre, estamos aqui com o Falcão, Balcão, vem com a mão,� dormiu l больше de min năm, ou o talógue novo? Não conhece vocês, ou se vocês se vocês voram. Viajem conosco! Viva Brasile! Brasil dá-lhe dá-lhe! queremos nam vai fé? Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Rava. Viva Brasile! Então pessoal, essa animação é porque tá muito frio, então aqui a gente tá brincando, tá descontraindo. E estamos aqui, deve estar mais ou menos uns nove graus, muito frio, tá chovendo aqui. Estamos passando aqui no Palácio Real, conforme você pode observar. Uma cidade muito linda, Madrid. E você é nosso convidado, é ou não é Leandro? Vai estar conosco? Com certeza, viaje conosco. Tá com frio, Leandro tá com frio. www.viajeparaisrael.com.br Realize a maior viagem da sua vida. Conheça os nossos roteiros pra Turquia, Grécia, Jordânia, Dubai, Abu Dhabi. Enfim, são tantos lugares que você pode escolher viajar conosco. Egito, com cruzeiro, com rio Nilo. Várias opções. Viaja conosco, realize a maior viagem da sua vida. Não, tá aí, carinho?